Um dia morena enfeitada de rosas e renda Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar Eu acho que eu sou uma porta-voz do povo Eu assumi esse compromisso já há vários anos E sempre procuro trazer nos meus discos coisas do meu povo Minha arte popular, a minha arte que eu considero popular é isso, a mensagem popular É uma mensagem objetiva, é aquela mensagem que atinge o povo sem ser popularesca Por favor, nada disso Clara, o que é essa arte popular que você sempre procura nos seus discos? Bom, a arte popular, pra mim, o que eu entendo de popular, de arte popular É aquilo que o povo gosta, é a mensagem do povo É a música que o povo assume, que o povo entende e que se assimila, logicamente Eu vejo uma coisa mais ampla Eu espero que haja mais amor entre os seres humanos Que haja mais compreensão Que os homens se olhem mais nos olhos E por favor, que termine essa guerra imbecil Esse ódio que existe entre todos os homens Exista a paz É o que eu desejo É o que eu desejo